Opa, e aí galera, quais são seus filmes favoritos? Eu me peguei essa semana tentando pensar nesse assunto e a verdade é que eu não tenho uma resposta pronta pra isso. Será que a gente que vê muito filme, muita série, consegue elencar um favorito só? Eu acho que não, né? Eu acho que é um conjunto de obras que marcaram a gente por algum motivo durante a vida. E pensando nisso, pensando naquelas obras que me marcaram, eu resolvi separar algumas delas pra falar um pouquinho aqui e a primeira delas vai ser Entrevista com o Vampiro. Então, bora conhecer um pouco mais sobre o filme. Bom, a primeira coisa, se você não lembra, é que o Vampiro Loiro foi feito pelo Tom Cruise. Sim, o cara com dente no meio da cara e que é adepto da cientologia. O papel, na verdade, tinha sido oferecido pelo Daniel Day-Lius, que na época estava gravando Em Nome do Pai, sobre o qual eu falo nesse vídeo que está aparecendo por aqui, na verdade um cartãozinho, alguma coisa assim. E ele acabou recusando o papel. O filme foi a nona maior bilheteria de filmes envolvendo o vampiro de alguma maneira. Na verdade, ele perde ali pro Hotel Transilvânia e pros filmes dos vampiros que brilham ali no sol. Ele também perdeu pro Van Helsing com o Wolverine. Você já ouviu falar que morcego dorme pendurado de cabeça pra baixo, né? E não é que os atores do filme Brad Pitt e o Tom Cruise tinham que ficar muito tempo de cabeça pra baixo durante as gravações também. A parada é que eles ficavam nessa posição pro sangue subir pra cabeça e assim os maquiadores conseguiam desenhar bem as veias deles. O problema é que toda vez que eles voltavam pra posição normal pra poder continuar sendo maquiado, o sangue voltava ao normal e aí eles tinham que repetir o processo muitas e muitas vezes antes de ficar pronto pra gravar. O personagem Lestat, feito pelo Tom Cruise, na verdade sempre foi escrito ali pensando no ator Roger Howard, desde 1976, quando o autor ainda tava ali no livro mesmo. A Paramount, que comprou os direitos de gravar o livro, na verdade queria o John Travolta. Só que na época que eles queriam gravar com o John Travolta, tinha muito filme de vampiro acontecendo e eles falaram, pô, não tá na hora de liberar esse filme não. Então seguraram o tempo e quando finalmente resolveram gravar o filme, acontece que os caras estavam muito velhos pra fazer vampiros jovens e imortais. O Brad Pitt não aguentava mais as gravações do filme, ele queria muito abandonar o barco e sair fora. Ele chegou inclusive a perguntar quanto que ficaria pra ele poder abandonar. Ele não aguentava mais ficar de cabeça pra baixo, usar aquelas lentes de contato, cabelo estranho e roupas extravagantes. Só que ele terminou o filme, né? Então eu acho que ele não tinha dinheiro suficiente pra poder sair fora. O entrevistador e também pai de Hélio, do Mr. Robótico, veio por Christian Slater, que na verdade substituiu o ator River Phoenix, que tinha falecido. Ele era um dos atores mais promissores da geração dele, um dos caras que todo mundo botava muita fé e morreu numa circunstância bem ruim. As pessoas ficavam muito pesarosas com a história. Então o que o Christian Slater fez? Ele pegou todo o cachê da gravação e doou pras instituições de caridade que o River Phoenix gostava. Já deu pra perceber que o Tom Cruise não era a primeira opção dos caras, né? O papel também foi oferecido pro Johnny Depp e a autora correu e foi atrás do Tom Hanks também pra oferecer o papel pra ele. Só que ele já tava gavando para o Horace Gump e acabou não aceitando. Muito antes de dar o seu famoso beijo de cabeça pra baixo no Homem-Aranha e do Tobey Maguire em 2002, Christian Stewart já teve que dar outra bitoquinha ali no cinema. Durante o filme ela era uma vampira que não envelhecia, uma vampira novinha, criança, que acabou se apaixonando pelo vampiro do Brad Pitt e dá uma bitoquinha nele no filme, o que na época ela chamou de disgusting, nojento. Ele também não gostou muito não, é claro, a gente beijou uma criança, lógico. Só que não foi um beijo, um beijo, nada assim. Ela mesmo chegou a falar que nem encostou direito, nem nada. Só que é estranho, né? Eu preciso voltar agora do Tom Cruise, porque realmente, coitado, ele sofreu muito preconceito. A autora do livro que virou o filme não gostou nem um pouco da ideia de ter ele e o Brad Pitt no filme. Ela falou que a escolha era péssima, que o pessoal tava maluco e que não tinha chance nenhuma disso dar certo. Acabou que ela só viu o filme depois de pronto, um produtor mandou pra ela no VHS, ela assistiu e gostou, ela adorou a performance dos dois, tanto é que ela fez uma carta e pediu desculpas pro Tom Cruise. Mas assim, só pra mostrar como é que foi complicado essa composição dos personagens pra fazer o filme, a escolha dos atores, o personagem de Louie, feito pelo Brad Pitt, quase foi uma mulher, sim. Desde o começo a história ali tinha um pouco de segundas intenções entre o Lestal e o Louie, e o pessoal na época achava assim, cara, que uma história com essas conectações gays não ia conseguir o financiamento, o budidinho, a bufunfa, pra que o filme rodasse, que ele fosse feito. Então eles estavam tentando disfarçar essa história ali, pra fazer isso, queriam substituir o personagem de Louie por uma mulher. Chegaram a escrever essa versão e tal, e escolheram a cantora Cher pra fazer. Só que acabou que não aconteceu, né, e tudo tá da maneira como a gente conhece hoje em dia. E o último fato pra fechar aqui o vídeo é que aquela casa que o Louie vivia no começo do filme ali, que eles acabam, ele acaba até pondo fogo na casa depois que ele vira o vampiro e fica indeciso se era aquilo que ele queria pra ele mesmo ou não. Ela meio que é assombrada, assim. O pessoal vai fazer visitação na casa e muitos dizem que veem objetos sendo arremessados de um lado pro outro sem ter ninguém lá. E aí, cara, curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixa um comentário aqui. Pelo de outro filme que você quer saber mais curiosidades, se você gosta muito de entrevista com o vampiro ou gosta de outro filme com o vampiro, muito que serve, você pensa assim, cara, esse filme é muito bom, fala aqui pra gente, deixa o curtir, se inscreve no canal. Semana que vem, ou essa semana mesmo, vai ter outro vídeo. Eu prossimo e vou estar com os vídeos dos países essa semana mesmo. Então, fique acompanhando por aqui. Até semana que vem, ou até sexta. Um abraço e tchau.